Fala galera, mais um vídeo aqui pra vocês e eu vou mostrar minha intro no outro canal Na próxima eu vou fazer agora Volta galera, essa foi minha nova intro Como é que eu tenho que fazer isso aqui? E eu vou posicionar vocês agora Ai meu Deus, será que não vai cair? Galera, não, eu tô certo Infelizmente, cadê a escada que eu te pedi faz dois anos? Pera aí Tá galera, eu já resolvi ali com a produção Umas coisas E eu que vou ter que ir lá buscar a escada Infelizmente eu vou ter que ir descalço Infelizmente Ah, é Eu esqueci meu chinelo lá fora E o chinelo Daí quando eu tô aqui fora Ih, mas tá lá fora Ô produção, vai lá buscar a escada pra mim É, a produção tá indo lá Até o papagaio tá cantando ali pra produção Ah não, a produção tá indo buscar A produção já tá vindo Então vamos jogar A produção, pra quem não sabe, é a minha volta Então galera, são algumas curiosidades do Minecraft que eu Tá, e pra gente começar o vídeo Se inscreve no canal E deixa o like Eu quero chegar a um milhão de inscritos Ou mil inscritos também A Laura é o Laura é o lobo, lobo, lobo Obrigada Mas claro que vocês sabem Deus fãs Deus fãs Obrigada Deus fãs Fãs Tá, é Eu ia falar mais Tá galera, a gente Ih, fãs os mãos Ó, se cair eu tô de segurança aqui Não, porque a gente comprou Não, a gente comprou É, eu já dou um sapor aqui Dá assim, olha aí, ó Tá galera, vocês tão vendo? É Tão vendo? Tão vendo? E quando a produção chegar com a escada Vai ser bem bom Né? Vamos jogar Mas tá lendo ainda Gente, eu vou escolher minha esquina Eu vou mostrar pra vocês Ah, minha esquina E pra quem não sabe Eu vou ser o de cima E a Keman vai ser o de baixo Então Eu tô apontando pra televisão, tá? O de cima e o de baixo Chuta Cima E o de baixo Tá aparecendo, tá aparecendo Tá aparecendo, Laura Tá Eu gosto de jogar na trói E só tem um Então com certeza a gente vai criar um novo mundo Tá, não aconteceu nada E o número vai ser curiosidade Curiocuiosidade 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 Z Z Usa o controle pra mim O controle Tá também C Da Des Des Ótimo Anda, joga Não joga Não é pra jogar Vem Se você jogar Eu vou infartar Aqui, no modo criativo Dificuldade normal Normal Então vou colocar no pacífico Porque senão Senão O bicho pega Não, não vou falar nada Não, não vou falar nada É, mas É, na verdade Pra descansar No sobrevivência Não dá pra fazer E eu já me esqueci Como é que você faz Ok Os... Eu vou fazer uma curiosidade Minecraft, tá gente Uma curiosidade Minecraft E a gente vai jogar Galera, pra quem não tá me sentia Voando E a senhorita Camely Eu quero ser a Rosilene Tá bom Pra baixo Ah, claro Se o controle desligou, né Tá ligando Quero ser a Rosilene Pronto Então Ela é minha mãe Fica parada Você tá Com certeza Aqui, ó Aqui, ó Ah, oi Tá Então Ela é o de cima Não Eu sou a de cima E ela é de baixo Então Eu vou clicar Aqui Ajuda em opções Alterar a capa E eu sou o de cima Da que tá com aqueles bonequinhos E eu vou usar o meu preferido Espera Que é ele E ela vai ser Com certeza Minha irmã Pra não dizer outra coisa É Ai, que merda Vamos lá Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Você é a mulher Não Eu quero Não Tá bom Só tem Essa Essa Não Não Assim Pronto Agora sim É tão linda Não tá Porque você não é minha irmã Ah Que pena Que não dá pra bater Tá Vamos Voa Tô vendo que eu vou ter que arrumar um cavalo Pra essa criatura Tá Gente Eu vou ter que mudar de pilha Desde a câmera Porque tá Tá As pilhas bem 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 Arca Tá As pilhas morrendo Tá Com todas as pilhas Pronto Agora deixa as pilhas aí Caso alguma coisa É Acontece com o seu Com o meu Pronto Agora voa Tá Então Nós queremos trocar as pilhas Ó Porque elas nunca mais Eu não vou Realizar Não sei porque Essas pilhas não estão na caixinha Das pilhas É Das pilhas que já acabaram Mas tudo bem Elas estão em outras caixas melhores Tá gente Então Pronto É isso Bom Agora você vai me seguir Onde você tá Atrás de você Aí mesmo Pode ir Não Galera A gente vai me dar Que eu já estou vendo O meu negócio Ah Meu Deus Bem ali Onde é que a minha Sai anda Pronto Então Eu vou pegar as coisas Claro Você vai pegar as coisas Só porque Essa é melhor É Eu me esqueci Como é que fazer Ah Como chocar o ovo Do Ah Eu vou fazer outra coisa Galera Vou fazer uma casa Para a gente Não Que a gente vai Ir para o Tende Gente Se armem Na brincadeira É Vocês se armem E eu vou Procurar um pistão Pronto Você armar Esse pistão E Alavanca Também precisa O que mais você precisa Eu me esqueci Tá Cadê 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 O O que você está fazendo Por que você está me dando Coisa Que não interessa Tá Gente Para quem não sabe Ainda Eu sou de cima E eu achei Que eu precisava Uma bigorra Tá E só eu sei como Chocar o ovo E eu não me lembro mais como Então E não me lembro mais como Botar Tá Gente Agora Vou jogar fora Sua arma Agora Que a minha Deu E ver Que a minha Deu A minha Deu É porque Ela está Meio Jardica Aqui 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 E aqui Deu bem certinho Eu já estou Com a minha Arma Agora Que a gente Não morre Mesmo Assim Então Daí Eu vou Vim aqui E eu vou Pegar um Arco Eu já Peguei Um Arco Um mapa Para ver O que a gente Está É Uma pússola E o Negocinho Que a gente Precisa Caso alguma Coisa A gente Vai terminar É Vamos Você sabe Que você está Sem perturão Então você está Com tudo Vamos 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 Calma Vamos Vamos Essa eitada Está me Levando Que Maninha Adeus Eu vou Atrás Do Ender Dragon Para Fazer A primeira Closidade A gente Só vai Fazer Duas E Daí A gente Vai Não Vamos Pausear O vídeo Nem Nada Só se Acabar Caso Ele O Vídeo Seja Interrompido Né É Não Não Gente Você está Demorando Muito E E Você Pode Por Ficar Aí Tá Aí Quando Eu Matar O Ender Dragon Daí Você Tá Consciente Que Eu Fiz Isso Sozinha Então Você Ainda Tá E Eu Como foi Ender Pau Eu Não Vendo As Vezes Eu Pareço Né Sério Mas Foi Eu Nem Sei O que Tá Fazendo Mas Tudo Bem Será Que Para o Ender Dragon A gente Fica Invisível Será Que Dá Para Colocar A Sela No Ender Dragon Tá A 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 Vem Onde Que Fica O Território Do Ender Dragon Que As Vezes As Quero Nos Mostram Errado Mas Também Elas Podem Nos Mostrar Certo É Ele Está Um Pouquim Errado Cadê Você Cadê Você Eu Quero Te Ajudar Laura Galera Infelizmente Eu Quebrei Portado Do Trend Mas Não Faz Sinal Eu Não Sou Tão Bonita Assim Eu Vou Pegar Outra Peça Quero Pegar Meu mapa Que Amém Aí Não Pega Outro Mapa Aí Tá Pronto Gente Não Aconteceu Simplesmente Nada E Eu Vou Colocar As Coisas Que Finalmente Eu Não Vou Precisar Aqui Então Gente Tá Na Hora De Assender O Portal Você Tá Onde Você Tá Onde Ninguém Tu O Portal Assim O Tende É O Portal Do Final Gente Meu Deus Eu Tô Me Tremendo Todo E Aquele Lá Pra Quem Não Sabe É O Portal Do Final E Então Como A senhora Não Sabe Ainda Mexer No Mapa Eu Vou Mostrar Pra Ela Onde É Que Eu Estou Toda Armada Já Tô Com Arco Fogo Vestas Leite Ali Eu Acabei De Ver Vai Por Cima Dessa Árvore Abaixem Abaixem Ali Ó Não Não É É Um Pouco Mais Para A Frente Estamos Quase E Eu Sei Onde Eu Estou Então Não Soltam Tão Boa Assim Também Então Nós Achamos Uma Uma Cadê Eu Aqui Agora Se você cair Aqui Você vai Cair Direto No Portado Fico Pronto Agora Você vai Matar O Ender Gerardo Sozinha Porque Eu Não Vou Te Ajudar Pronto Agora Você vai Ter Que Infelizmente Então Meu caralho Não Que Voa Isso Agora Vamos Matar O Ender Gerardo Não É Para quem Não Sabe Nerd Dragão É Monstro Que Está Recuperando Livra Aí Já Tá Assim Meio Que Eu Sou Ótima De Ele Então Não Tem Como Eu Não Errar Que Eu Embate Nele O Está Fazendo Tão Quase Consegui Não Não Que A Menina Está Bem No Começando Eu Viver Tanto De Tanto De Fugiu Se Ele Fui Para Caio Mato Ele Porque Você Não Sabe Mataram Monstros Nesse Então É Talvez Nem Eu Não Saiba Eu Tirei Uma Flecha Nele Nossa Você Não Acertou Você Não Sabe Como Se Matar Minha Dragon É Só Bater Nele Não Eu Vou Fazer Que Nem Você Está Fazendo Você Tem Que Mirar Tá A Primeira Coisa Que Era Para A A Ele Está Se Recuperando Como Você Está Vendo Ele Sempre Vai Estar Cheio De Vida Vai Batendo Nele Camão Camão Com a Espada Com a Espada Vai Camale Vai Camale Vai Rápido Laura Rápido Ele Fugiu Vai Camale Não Vai Atira Cuar Arco É, galera, como vocês podem me estar vendo Cadê? Nossa, que lindo, você já quebrou tudo Tá, agora Eu vou bater nele Pode ir lá, Laura Pode ir lá, pode deixar que eu tô batendo Eu também tô Mas pode ir lá, vai, pega Pega o dragão Pode ir lá, Laura, eu fico aqui Não pode bater Tá, agora nós vamos esperar ele voltar aqui Com certeza ele vai voltar pra cima Só vê a espada Mata ele aí que eu não vou lá Se não der telefone Você fica batendo nele Alô? Cavalo Sim? Não, só minha avó Consegui, Laura Uh, galera Agora Para o transporte Pronto Agora Peraí, Cameron Pera, Cameron, procura o ovo Cadê o ovo? Cameron, procura o ovo Cameron, cadê o ovo? Ovo Cameron, cadê o ovo? O que tá batido? Galera, infelizmente nós perdemos o ovo, então De certo, não foi no portal Eu vi alguma coisa caindo no portal Não, Cameron, ele não cai Ele se chama Ela transporta Se ele cair no portal Já era, tá? Então, tipo Ele não pode ter caído no portal Ele pode estar em qualquer lugarzinho daqui Ele não caiu no portal Ele não caiu no portal Ele não caiu, ele se teletransporta Ele até pode estar em cima da gente A gente não tá vendo Procura ele Tami, a Tami A gente, senão não destruiu o portal Tá, cadê o ovo? Vai, Tami Procura o ovo Galera, a gente tá procurando o ovo A gente não acha, já era? O mundo já era Obsidiana, Adão Tá, galera Eu fui pra outro ovo Por quê? Você me levou? Não, Camila Tu tá aí Agora você tem que procurar o ovo Aí Se tu achar vai ser um milagre Eu ia ficar aí até você achar o ovo Dorme Dorme, Camila Não tem cama? Procura No pote de lava Pega uma cama E dorme